Depois de ir pro shopping comer, eu acabei dormindo, porque eu tava muito cansado. Tirei muita foto, fiz a live ainda, esse negócio mata a gente. Agora a gente tá indo lá pro shopping comer, e depois de comer a gente vai pro evento. Agora é 11h37, então dá tempo de comer, fazer tudo. Chegar lá cedinho ainda no evento pra não ter aquele problema de supernotação. Beleza? Os caras tão se trajando aqui agora. Só porque eu sou indecente, eu vou filmar eles se trajando. Vou mostrar a barriguinha de todo mundo, porque todo mundo tá gordo aqui, não sei só eu não. É o que você tá falando? Cê não tá gordo, cê é uma desgraça. Eu acho que ela não briga. Piscina calça. Você quer um gay strip? Não pode mesmo. Então, tá vendo? Cê tá tão gostando assim, por que não fica lá que nem na piscina? Por que fica de chorinho? Né? Por quê? Né? Então lá, ó... A gente tá indo lá agora pro shopping. Vamos lá, porque eu estou com fome, comida. Porque ontem a gente ficou no finalzinho da janta lá no shopping, tinha uns bagaços lá. Tinha ovo falecendo. A gente saiu correndo o evento rapidão, porque eu não paguei o aluguel ainda. O que vai acontecer se não nos pagaram, né? Vai chegar lá em Londrina e simplesmente nossas malas vão estar despejadas. Que malas? Mala tá aqui com a gente, não vai ter medo. É a mala que eu falo, o seu guarda-roupa, a sua banheira, vai estar tudo lá fora. Pô, me responde, por que tem tudo fio aqui, velho? É que tem internet boa. Fala lá! É, esse carro chega em pederninho. É, certeza! Olha o tanto de fio! É, agora a gente tá em busca do caixa, né? Porque ali no shopping só tem aqueles caixas, que tem um monte de caixas junto. É que lá não se paga a conta. Então, vamos à procura desse bendito. E ver se tem como pagar por ele, né? Eu nunca paguei por ele. Edu, se chegar lá e teu computador estiver na rua, eu posso pegar pra mim? Nossa, que não. E por que? Vai estar na rua? Ah, então beleza. Se chegar lá e sua moto estiver na rua, quando você for deixar lá em casa, vir lá, vai estar na rua, eu vou pegar. Já que é assim que funciona, né? Vou pegar e vender. Ah, eu deixo no estacionamento aí. Não, não. Você deixa na rua direto. Vou começar agora. É, tá lá na rua, Borduga. Achei lá. Vou pegar. O que você acha? Não, não acho muito legal, não. Então, né? Tá na rua, olha o tanto de carro. Por que você não pega um? Ah, você não vai preso, não. Pegou um aí. Olha lá. É diferente essa situação. Ah, não é? O carro fica na rua, o moto fica na rua. Meu computador não se fica na rua. Então tá, você deixa o capacete na rua, junto com a moto, então eu vou pegar ele pra mim. Vai estar preso na moto, então quer dizer que pertence a moto. Du. Não é assim que funciona. Você notou algo que precisa ser notado? O que? A África. A África, né gente? São Paulo, namoradinha. Visaginha do... África? Vocês acham que é a África aqui? É a risadinha que a gente dá assim quando a gente vê ela. Não. Ah, eu vou pagar essa conta que ganha mais. diarrestina先生. O quanto dá para mim, Isso. Você está lembrando e a rakastinha. E a água com a tua vida. E vai feiço. No arroma de arrojas. E vai virar quem assiste em algum lugar. É assorto. Eu ia me cuidar. Acordei, os moleque nem dormiu ainda. Onde você estava? Estava num lugar aí. Na onde? Ah, num lugar. Vou coger, tá aí, rapaz, pensando falar. A gente estava na festa de uma empresa aí, de streaming. Ai, feio aí. A Wayne quer falar porque a namoradinha dele deve estar assistindo uma dessa. Não, não. Eu estava dormindo. Ah, deve, deve dormir. Mostra a calça dele, Alain. Galera, a gente estava ali em cima, no quarto do Resende. Ele vai fazer um encontro na Fátima, mano. O cara vai pra Globo. Vou falar pra ele, não mandar um beijo ali, hein. Eu vou pro outro lado. Olha aquele negócio. Olha, no Resende fica lá em cima, velho. Fica no topo do hotel. Até estranhinha, achei que era o hotel, ó. Muda a cor, muda tudo. É, velho, muda até a cor do lugar aqui, né? Pra tapete. Ó, ó. Pra tapete, ó. Muda até o ambiente o negócio. Qual que é o lado dele aqui? Vamos ver se ele está pelado. Será que ele está pelado? É, ele está pelado. Ele vai que nem um pastor com o negócio. Eu acho que é um maluco. Ô, eu falei para os caras que você tem que mandar um beijo pra mim. Lá? Lá. Aqui, manda a goca. Não, mano. Quero ver lá na faixa. Não, lá na faixa. Quero ver se você não pode travar. Tem que falar assim, vamos mandar um beijo. Vai ser difícil. Fátima Bernardes do meu lado, né? Vai ser um pouquinho complicada. Mano, ela é velha. Ela matou a TV Globinho. Lembra disso? É mesmo. É mesmo. Pessoal, a criança vai estar assistindo ela. É verdade. Pelo aí no meu vídeo, lá que vai estar. Quero só ver. O pessoal acha ruim que ela matou a TV Globinho, mas não acha ruim, não. TV Globinho, na minha época, era boa quando eu assistia desenho. Mas hoje em dia, o pessoal tem que assistir YouTube, tem que assistir Minecraft, tem que matar a minha TV Globinho. Não, é o que eu estava falando. A gente me entrevistaram lá na IGN e falaram, ah, qual é a diferença da sua época para a de agora, né? Falei, porque na nossa época a gente assistia desenho. E hoje o desenho não está muito longe do YouTube, não, cara. Está mais ou menos ali. Não, o desenho está lá para baixo, sério, não? Sim. A única coisa que faz sucesso ainda na TV é que as vezes tem, tipo, galinha pintadinha, pra Peppa Pig, porque aquela criança que não conhece o YouTube ainda, não faz ideia do jogo. É assim, a criança só vai acompanhar o YouTube se ela gostar do jogo, entendeu? Tem diversos. Tem jogo de tiro, tem jogo de montar coisinha, que nem o nosso. Tem jogo de LOL, que é aquele negócio que tem, aquele bonequinho. Mas querendo ou não, na hora que a pessoa conhecer o joguinho, ela vai partir para o YouTube. Esquece a TV. Está certinho. Mata mesmo, Fátima. É nóis. Oi, eu vou tomar café agora. Depois eu chamo ele para Fátima. Oi? Não. Eu vou tomar café e comprar alguma coisa. Acho que eu vou tomar um plástico paraquedas hoje. Você não quer ir, né? Óbvio que não. Ele tem medo. Se eu tenho medo de andar de aqui, eu vou pular de aqui. Não, nem pensar. Por quê? A gente vai fazer isso. A gente vai. Não. Olha o tamanho do que vai precisar de uns 10 paraquedas. Vou puxar ainda. Eu vou tentar, sério. Não, é sério. Se aguentar o meu peso, eu pulo mesmo. Levo o fone ainda. Não, eu sou eu. Não, não. Não, não. Eu vou te amar, eu vou te amar. Não, eu vou te amar, Edu. Se você conseguir... Pode parar. Mas se... Mano, se eu conseguir, você... Não, aí é para fazer. Por quê? Por que não? Se aguentar eu, você vai? Se aguentar o seu... Só lá antes de você descer. Sua mãe também tem medo? Imagina, é um estilingue, não fala que ia ser toda burra. Ô, sua mãe contou uma história para mim de quando você estava lá no... Caramba, no avião voltando, que teve uma turbulência, que você estava dormindo. Ah, não, não. Não foi daí que eu peguei trauma, não. Eu estava dormindo, graças a Deus. A minha mãe e a minha mãe começaram a já orar. Só pedi porque ela achou que ela ia dar... Não, mas é que ela estava passando para trás. Estava o seu pai, seu irmão dormindo e você dormindo. Ela estava acordando. Imagina, embaixo do oceano. Eu fiquei... Ah, mas... Os assentos são... Os assentos são flutuáveis. Não, não, não. Mas é que se embaixo não for o oceano, está de boa, a gente tem sobrevista. É, não. Vai cair no prédio, é normal. O avião explode. Mas beleza, vou lá comer agora, porque eu estou pensando em mesmo em hoje pular. Se eu pular, está prometido. Ele vai pular também. Não vai. Um abraço. Que horas, senhora Fátima? Às 10h30 até meio-dia. Segunda-feira. Isso aí. Ah, vai sair algum dia, eu acho. É? Se vocês assistiram depois, avisem nos comentários. Demorou. Valeu. Você é meu... É meu... Ah, é o quê, mano? Você é bom, você é ruim amanhã. Eu ia acordar ele. Estou roubando seu chinelo, Portugues, porque não tem chinelo. Perdeu. Mano, você vai ficar doente. Você está desacanado. Está muito frio aqui. Então vamos. Espera aí, eu vou pegar meu carregador hoje. Vai ter que se... Vamos. Vamos tomar café? Mano, meu credencial vai ficar no seu quarto. Depois eu posso apertar. Mano, ele já vendeu já. Eu vendi. Por quanto? Vendeu pelo menos por um preço bom? 10 ou um, né? A sua? Tá bom. É sua, porra. Você vai vender por um pouquinho mais caro, uns 10,50. Vou comprar um chinelo. Estou sem chinelo. Ele já comprou. Mas pegou o meu chinelo, cara. Não, ele comprou. Eu fui lá com ele. Onde você estava? Sumiu? Ah, eu estava dormindo. Eu ia dormir comigo. Minha cama toda bagunçada. Eu ia dormir sozinho. Tá, tá caliente? Dane-se. Fui lá para o chugel do portu, porque não tem chinelo ainda. Ah, velho. O elevador trolloso, mas... O que acontece, gente? Eu estou pensando em pular de paraquedas. Só que eu não estou sabendo se o paraquedas não me aguentar. Até falei na boa resenha. Se me aguentar, ele vai também, porque ele caga de medo. Só que o Aro-O tem que acordar. O Aro-O que queria fazer isso, para o especial do Nesquinha sumiu. Aí eu ia pular o Aro-O junto. Estou pensando nisso, né? Eu acho que na hora eu vou arregar, sério. Na hora eu vou bater uma bad. Não, sabe, você tem que chegar e pular. Você vai chegar e vai dar ponto do avião. Você vai olhar lá embaixo e vai, ah, acho que eu não vou, não. É assim. É assim mesmo. Mas não tinha tudo tudo pequenininho, né? Vai parecer aqueles, quando você sonha, que você está pulando assim, sabe? Caindo na barriga. É estranho, porque você fica pensando no meu merda. Imagina o parqueadron abre. Vou morrer, tá ligado? É tensa, é tensa. Mas a gente vai tomar café agora. Depois a gente pensa nisso. Se caso a gente for fazer, eu aviso para vocês. Não, você vai ficar sabendo a sua cabeça. Mano, estou aqui comendo a minha melancia bem de boa. Aí eu olho para o prato do Matheus. Eu estou de regime. Estou vendo. É louco, mano. Olha a manhã também. Não, meu, está suave, pô. Está suave. Estou vendo. Está brilhando até. Não quer nem vir no meu garfo. Uma hora da tarde, o sono bateu e agora que a gente está indo almoçar. O Aruana está aqui, porque ele foi lá tentar alugar um carro e a gente vai tentar pular de palaquedas. Eu não tenho como pular de palaquedas, por causa do meu tamanho. Não aguenta, já liguei lá para saber. O que acontece? Quando a pessoa tem o meu tamanho, assim, entendeu? Tem que fazer exame para ver se o osso vai aguentar aquele tranco que dá com o elevador. Quando o paraquedas puxa você, tá ligado? Porque tem um risco do osso quebrar lá na hora, tá ligado? Por causa do peso. Matheus, eu sou assustado. É um bom assim, velho. Tem que fazer um monte de exame para poder saber se vai aguentar. O que eu vou fazer, então? A gente vai almoçar agora. Eu vou esperar o Aruana aqui. O Aruana está tentando alugar um carro para a gente ir lá, porque é uma hora e meia de distância. Se for alugar um táxi, vai demorar pra caramba. E depois a gente pular de palaquedas, não vai ter táxi para trazer a gente de volta. Então é complicado. Ele vai tentar alugar um carro ali rapidão. E vamos ter certeza que ele conseguisse. Senão a gente não vai conseguir pular de palaquedas. Na verdade, só o Matheus vai pular e o Aruana. Deu tudo errado. Os bancos estão todos de greve. Não está dando para pegar e fazer nada no banco. Não conseguiu pagar o aluguel ainda. O Aruana não conseguiu alugar o carro por causa disso. E a gente não conseguiu ir lá no negócio de palaquedas. A gente vai tentar amanhã ir nesse treco e sei lá, não sei o que Deus quiser. Não consegui também ir no evento. Meu dente começou a doer de novo, infeccionou. Mas que já estava. Está doendo pra caramba. Merda. Simplesmente dormiu o dia inteiro. A gente não está conseguindo dormir à noite. Mas está tenso, gente. Agora eu vou ver se eu coloco alguma coisa com outra galera. E depois eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. Porque o Carapostas aqui ainda é luxo. Molecada, ferrou. O Aruana não conseguiu alugar o carro. E agora a gente não vai conseguir. Pular de paraquedas. A não ser que o Aruana pague o táxi. Só que ele está morrendo já, né? Está com sono? Não, né? Imagina. Imagina se tivesse. Está com sono, Matheus? Não, imagina. Todo mundo morrendo. Ninguém vai querer pular de paraquedas. Porque eles querem dormir. Se bem que depois que eles estiverem lá em cima no avião, for pular, filho. Ficou com sono, morre. O medo vai ser louco. Porque eu não sei se a gente vai conseguir ir. Tomara que a gente consiga. Tomara. Não conseguir pagar o aluguel, a gente vai ser despejado da nossa casa. Porque esses bancos estão de greve. Eu não sei como funciona quando o banco está de greve. Nunca soube. E é isso, gente. Meu dente está doendo pra caramba. Talvez eu nem consiga ir na BGS hoje. Está tenso pra caramba. Está doendo muito. Eu não sei o que eu faço mais. Acho que quando eu chegar em Londrina, eu já vou direto lá para o dentista. Não vou nem para casa. Eu vou direto para lá tirar esse siso logo. Porque está horrível, mano. Está horrível. Estou com uma semana ou mais de dor. É, está complicado. Mas é isso. Eu estou indo dormir agora. Um pouquinho. Para ver se a gente vai ou não para a BGS. Ou se a gente vai ou não para o lado de paraquedas. E, na verdade, eu não vou, né? Já expliquei para vocês. Mas o Aro vai para fazer o especial dele de 500 mil. Se caso ele conseguir, eu filmo tudo para vocês. Mostro tudo para vocês. E é isso, gente. Estou indo dormir agora. Estou indo descansar. Deixa o like para ajudar o nosso vlog aí. Porque o YouTube está bugadão. E não está chegando em todo mundo. Então deixa o like aí. Porque o like ajuda a chegar em todo mundo o vídeo. Beleza? Estou indo embora aí. Estou indo dormir. Falou. Bom dia para vocês. E é nóis. E é nóis.